Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo rápido, aqui no Aprendemos Juntos, para resolver o seu problema com aplicativos no smartphone. E dessa vez falando sobre HBO Max. Se você está tendo dificuldades de acesso, códigos de erro, ou ainda o conteúdo não é reproduzido no app da HBO Max no seu smartphone Android, eu estou aqui para te ajudar. O primeiro passo que você vai fazer é mudar o DNS do seu dispositivo. Neste caso, eu estou com o Galaxy S22 e eu vou até as configurações. Vamos abrir ela, portanto, aqui na lista de aplicativos. Aqui em configurações, nós vamos até conexões. Pode ser que no seu dispositivo esteja como rede e internet. Vamos até Wi-Fi. Aqui em Wi-Fi, nós vamos até as configurações, ver mais. E por aqui em definições de IP, nós vamos mudar de DHCP para estático. Aqui em estático, nós vamos procurar por DNS. E aqui no DNS, você vai substituir a informação pelo DNS do Google, que é o 8.8.8.8 e clicar em salvar. Você vai fazer o teste com o DNS do Google, depois de reiniciar o seu smartphone, e ver se o problema da HBO Max em relação a qualquer um deles que eu falei anteriormente, foi resolvido. Se não foi resolvido com o DNS do Google, teste o Open DNS, que é o 1.1.1.1.1 e veja se o problema foi resolvido. Se mesmo assim com os dois DNS não foi resolvido o problema, procure no Google por melhores servidores DNS e teste a listagem de endereços DNS que aparecer no Google até que o endereço DNS sirva para você e resolva o seu problema no app da HBO Max. Outra coisa que você pode fazer é entrar em contato com o seu provedor de internet e pedir para que ele desabilite o IPv6 do seu roteador. Às vezes pode haver incompatibilidade do app da HBO Max, seja no smartphone ou na Smart TV ou ainda no navegador, com o IPv6 no seu roteador. Perfeito? Faça esses testes, peça para o seu provedor de internet, a sua internet local, mudar essa configuração para desativar o IPv6 e volte a tentar fazer o app da HBO Max funcionar. Outra dica que eu dou, que é importante aqui no Android, é você pesquisar nas configurações por aplicativos. Então nós vamos digitar aqui o começo da palavra aplicativos, vamos abrir a lista de aplicativos e aí a gente vai procurar o HBO Max lá no H por aqui. FGH, vamos achar o HBO Max, aqui está ele. Clicando aqui em HBO Max, nós vamos até armazenamento e nós vamos realizar duas ações. Primeiro, limpar o cache do aplicativo do app HBO Max e após limpar os dados, ou seja, você vai limpar o seu e-mail, a sua senha salva no aplicativo. Fazendo isso, o aplicativo volta a funcionar como se fosse do zero e aí você vai fazer o teste se o problema foi ou não resolvido. Perfeito? Eu espero que você tenha gostado desse estilo de vídeo com dicas rápidas e práticas para resolução de problemas em aplicativos de vídeo nos smartphones Android. Eu vou deixar um link aqui na descrição com a playlist completa com esse tipo de vídeo no decorrer dos próximos meses e dos próximos lançamentos. Não te esquece do like, se inscrever no canal que nos ajuda muito e também ativar o sininho das notificações. Até a próxima, um grande abraço. Valeu!